Fala aí seus carnes de pescoço, Tubarão aqui trazendo uma notícia pra vocês, é uma parada muito séria e conto muito com o apoio de vocês aí, vocês que estão fechadão com o Tubarão até hoje, ainda abandonou o Tubarão e você que tá vendo esse vídeo agora e quer voltar a fechar com o Tubarão, vai servir pra vocês o seguinte galera tô há 3 anos com esse canal aqui e muitos colocam comentários negativos, outros colocam comentários construtivos outros sempre apoiando, beleza, show de bola, agradeço a todo mundo, tá? até quem vem aqui pra abacalhar também agradeço, só que é o seguinte, 3 anos nesse canal aqui e eu tô vendo que não tem como crescer esse canal, entendeu? o Youtube, o que que acontece? O que que tu reparado aqui? o Youtube não está levando os meus vídeos pra todos os inscritos, entendeu? pelo menos 10% que eles falam que tem que levar, isso não está acontecendo então, o que que tá acontecendo durante o dia? Eu posto 4 vídeos no dia, o Youtube notifica 1 eu já fiz vários testes aqui em casa, 5 telefones aqui em casa, pessoal, amigos e a galera fala, porra, não recebi notificação, tuba aí eu pego, faço um teste com outros canais, por receber na hora notificação então é o seguinte, pessoal, vamos ao ponto que interessa esse canal aqui não vai acabar, esse canal aqui vai ser focado em trazer notícias de jogos novos que tá aparecendo aí, jogo de tubarão, jogo de dragão, jogo de tubarão urde, tubarão evolution, entendeu? todos esses jogos eu vou trazer nesse canal aqui e o canal novo vai ser focado no Brawl Star, vai ser focado no Last Day vai ser focado no T Day, Office Tomorrow, não sei se é assim que eu falo, tá galera? então, o que que eu tô pedindo pra vocês aqui? eu gostaria muito que vocês, tão fechado com o tubarão, dá um pulo no canal 2 se inscreve lá, compartilha os vídeos, assiste o vídeo, brota aquele like é o primeiro link na descrição, entendeu? toda a série de Last Day, a partir de hoje eu vou estar postando lá não vou levar os vídeos do canal principal para o canal novo mas vou estar postando novidades pra vocês lá, de vários jogos então, conto muito com o apoio de vocês aí, tá? vocês que é fechadão e quer ajudar o tubarão, vai lá, se inscreve no canal, fecha lá mas vai se você realmente for fechar, assistir os vídeos não adianta vocês irem lá, se inscrevendo, assistir os vídeos porque vocês vão se tornar inscrito fantasma e o YouTube prejudica, tá? eu tô há 3 anos, galera, 3 anos postando vídeo direto porque eu amo fazer isso, cara eu gosto demais de fazer isso, eu tenho meu emprego, entendeu? o YouTube, quem sabe, quem pega poucas views o YouTube não dá pra ganhar dinheiro, entendeu? não vou dizer pra vocês que eu nunca ganhei dinheiro ganho, tá? mas não o suficiente pra viver só do YouTube, tá? e eu queria poder estar trazendo pra vocês uns gift cards mas não estou conseguindo, tá? mas em breve, breve a gente vai ter aí tubarão natalino, beleza? vai ter uns eventos de Natal aí eu vou estar trazendo pra vocês mas vai ter que estar inscrito nesse canal aqui, beleza? eu conto com apoio de geral posso contar com o seu apoio? então tá, beleza, então primeiro link na descrição é o canal novo valeu, vai ser focado eu tento apostar de 2 a 3 vídeos todo dia nele e nesse canal aqui também de 2 a 3 vídeos meu filho vai passar a editar meus vídeos aqui vai poder me ajudar então ele tá aprendendo ainda na edição e vamos que vamos, tá? conto com o apoio de vocês vocês são carne de pescoço quero ver agora vocês invadirem outro canal lá e colocar assim hashtag carne de pescoço tamo junto, abração fui oi oi